infelizmente está acabando o feriado e assim graças a deus a cirurgia do nick deu tudo certo muito obrigado a oração de todos vocês gente e como fria está acabando a rafa ele volta às aulas semana que vem ela queria muito e ver neve gente como a nossa cidade não tem neve eu trouxe era um lugar que não é tão longe é de casa para andar um pouquinho e ver a neve andar um pouquinho de esquiva ea neve aqui a princesa aqui eu não sei nem quantas vezes já caiu gente não sei como ela não caiu enquanto gravando aqui falar mas assim gente tem pouca neve aqui tá acabou de cair um cara ali a coisa mais normal cair carlos então tem pouca neve aqui pouca a gente estava no caminho assim foi rafael eu não sei nem sei se vai ter gelo lá né porque assim ó as árvores não tem um não está branquinho não está muito frio e muita dessa neve aqui artificial gente né mas assim mais para rafael e brincar né mais tarde a gente vai ver o nick nick no hospital a gente para andar na neve só um desse aqui mesmo viu só um desse porque senão não dá conta não e aqui gente essa época era para tá tudo cheio de neve aqui ó não tem né essa máquina é de fazer gelo esse trem aí é mas dá para ver pelas árvores ali ó bem pouca neve bem pouca neve mesmo é esquisito gente é a gente eu não sei o que aconteceu esse ano mas assim não está tão frio como nos outros anos gente essa época aqui é para ter muito mais neve tá muito mais frio gente aqui nós estamos em nagano gente na província de nagano bem na divisa de aitken mas aqui já é nagano quem gente é outra província tá então aqui é um parque né de snowboard e diz que gente então você paga uma taxa você poder subir lá na pista na pista dos avançado né tem dos iniciantes ali que você não paga nada de graça ali ó né mas se você quiser ir naquelas pistas ali você tem que pagar uma taxa né e se você não tem os equipamentos você pode alugar também não tem problema um capote ao vivo ali ó olha a rafa tem que descer assim gente ó mas essa pista aqui aquela ali que você pega um um treinozinho ali o negocinho que sobe eles tem que pagar a gente mas aqui né se dá para brincar aqui ó iniciante né e na pista ali aquela ali é iniciante também gente e aqui que legal gente você já coloca o negócio aí ó e já sobe com o snowboard ou com o esqui o negócio te leva lá em cima lá gente é bem prático sair agora ó e né e já aqui para subir no mais alto você vai com os bondinho único teleférico nem negócio ele que te leva ali né sentadinho agora aqui esse negócio já te já te leva tá falando que era o canais você não pode andar tá vendo só ficar paradinho e negócio te leva demora um pouquinho né mas mas assim é prático né chique no último e aí 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 eu vou te dar uma Se inscreva no canal. E aí já tá batendo aquela fome e eu trouxe coisa pra comer, né? Num vim desprevenido. Trouxe café, café não, leite com chocolate bem quente, uma garrafa térmica, trouxe água, trouxe uns salgados que a nossa vizinha fez, Karina, muito obrigado, tá? Coxinha e bolinho de queijo. Trouxe, me trouxe mais algumas coisas, um salgadinho, umas besteiras, chocolate e daqui a pouco a gente vai comer. Rafael tá aqui, ela não tá com fome ainda. Rafael, vamos comer? Ai meu Deus do céu, eu tô com fome, cara. Ai, eu vivo com fome, não sei se é ansiedade, o que que é, é ansiedade dos Knicks aí logo de lá, gente. Aqui tem um restaurante, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Tem um restaurante aqui atrás de mim, tá? Aqui atrás de mim tem um restaurante e tem umas maquininhas de suco e de café e de chocolate também, quente, tá? Tem aqui também, aqui foi que os lugares, se vocês quiserem alugar, né, os equipamentos, eu dou uma dica pra vocês. Melhor vocês comprarem do que alugar, sai mais barato comprar do que alugar, tá? O valor do aluguel aqui, gente, você comprar roupa, né? Então vale a pena, mas, né, se você não quer fazer isso aqui sempre e assim, ah, uma vez ou outra, então vale a pena alugar. Você vem e aluga o snow, aluga o... o esqui, aluga a roupa, aluga tudo aí, tem tudo aí. Ah, tô silenco. Bate o sino pequenino. Bate o sino pequenino. Bate o sino pequenino. essa família ano passado a gente veio que tá tudo branquinho isso aqui é tudo branco tudo esse estacionamento aqui se pisava tudo em neve e gelo aqui agora que não tá tem bem pouquinho bem pouco a gente tá indo comer aqui agora que a fome bateu a minha fome bateu faz tempo né agora da rafael e bateu agora a gente vai comer farofada agora vou achar o carro porque tá lotado aqui de carro é uma bem pouca neve gente bem pouquinho e bora comer é hora da farofada que agora a gente eu fiz uma garrafa de leite com chocolate tá na garrafa térmica aqui vai ficar pelando ainda então tem uns salgados aqui Karina muito obrigado tá uma delícia tá tem uma batatinha frita ali tem aniguilha aqui dá para a gente enganar a fome gente vai ser isso que vai comer hoje a gente aqui tá branquinho aqui gente aqui e na frente brincar aqui ela não tem ninguém tem ninguém aqui gente olha para a gente jogar bola olha os gols aí ó tem ninguém 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 a família agora nós vamos embora daqui gente vamos lá para o hospital visitar o nick lenara a lenara tem que tomar banho então eu faço o revezamento com ela né e aproveito para ver o nick também preciso levar algumas coisinhas para lenara né e eu vou sair daqui agora porque está começando a esfriar vamos velho vamos lá ver o nick nick a ver onde está o que é isso o que a gente vai lutar o que é isso o que é isso o que é isso o que é isso é um o que é isso